Tudo que aqui na vida, não precisava nem pedir que já tava na mão. A gente tem que acreditar isso tudo e desambular os homens. Pior amor, pior que esse rapaz, minado, sem limites, tem conceito bom. Meu pai tá com rado. É, o moleque mereceu o pai melhor, a gente precisa.